Então o povo decidiu, o povo decidiu ir Demônios do Caos com Yuri, que inclusive é uma das facções recomendadas que você comece a jogar, tá? Então se você vai começar a jogar Warhammer e você tá com um certo receio de jogar com os quatro deuses do caos principais aqui, é muito bom que você comece a jogar com ele pra você aprender as forças de cada deus. Então vamos lá. Manipulado a cometer um ato terrível, o Príncipe Ungol abriu mão de si mesmo em troca das bênçãos destruidoras de todos os deuses do caos e da ascendência à demolescência. Com o recém-ascendido, o Príncipe Demônio abandonou a forma mortal, a fim de assumir uma aparência inconstante para agradar mais os novos patronos, que continuam a guerrear pela alma devastada dele. Agora o destino do Príncipe Demônio é comandar as legiões do caos e indiviso para uma guerra eterna contra nações inteiras e rivais imortais, enquanto ele busca se vingar de soberanos e até mesmo de deuses. Irá ele reivindicar a marca de apenas um mestre, ou será que ele vai trilhar um caminho em direção ao domínio total, algo que até os poderes das trevas terão dificuldade de controlar? Então a gente vai ter as dádivas demoníacas, personalizar o Príncipe Demônio ao equipá-lo com um pedaço de corpos e armas concedida pelos deuses do caos, e a glória demoníaca glorifica os quatro deuses do caos para receber dádivas demoníacas e unidades. Então... Não, eu não posso parar. Vamos lá, deixa eu só ver como é que tá aqui na minha tela pra eu ler o negócio pra vocês, né? Porque senão vai ficar tudo na frente aqui. Aguenta. Pronto. O Príncipe Demônio transformou-se de mortal a um grande e poderoso servo dos poderes destruidores. Por meio de atos de gloriosa violência e batalha, o Príncipe Demônio cresce e se torna um ser de poderes divinos, conforme as graças e caprichos dos mestres sombrios aos quais ele está externamente ligado. E aí, qual vai ser o nome do... Vamos ver, Meg. Qual vai ser o nome dele? A gente deixa Yuri mesmo? Ou vocês querem botar outro nome? Seguindo a história do prólogo? Em teoria, todos vão contar com o Belacor, porque o Belacor é o deus do caos. Mas... Yuri? Vou colocar Yuri Arthas. Só Yuri? Quer dar um título pra ele? Ou caído? Ou corrompido? Nenhum título? Ou escuro? Pode ser. Ou traído? Yuri, o... Ah, é foda. Yuri, para o nome de demônio, foda. É, paciência. É o nome do cara, velho. Capitoto. Capitoto. Yuri, mestre da sombra. O mestre da sombra é o Belacor, velho. Aí você está roubando o título dele. Coloca Yuri maior que a Elway. Não, não. Yuri, só Yuri. É só Boris! Capiroto Supremo. Vamos deixar só Yuri, meu. Só Yuri, vai. Então vamos lá. A gente vai ter os efeitos da facção. Acesso a todas as unidades demoníacas por meio da glória demoníaca. Reinos do caos. Caos de dano com os senhores aliados em batalha para desbloquear habilidades de exércitos aleatórias. Efeitos do senhor. Personalizar por meio das dádivas demoníacas. Serviçais do deus do caos recebem dádivas equipáveis. Acesso às dádivas do caos em diviso. Essas dádivas não têm influência direta de nenhum deus do caos, para que você possa representar o caos em toda a sua glória. Aí vai ter a mesma coisa aqui para Khorne, Nergos, Lanesh, Itzintes. Vai poder colocar qualquer uma. Aqui você pode ver onde você vai começar. Então a gente vai começar em Norska, né? Aqui é Norska, que é o topinho do império lá, Norska e tal. Reinos do caos aqui em cima. X-Level por aqui, mais ou menos. Configurações. Autossalvamento incremental. Pode deixar. Eu vou deixar no normal mesmo, porque eu não quero atacar passos, né? Estou aprendendo a jogar esse jogo ainda. E eu também, vocês sabem que eu não sou atacar hard, né? Só quero me divertir. Ok. Aqui se você clicar, você pode ver as unidades que a facção consegue recrutar. Então a gente tem acesso a todas as unidades de heróis dos deuses do caos. Todas as unidades de infantaria aqui deles também. Cavalaria, carruagem, monos e esferas, artilharia. A gente consegue recrutar tudo. Tudo depende de como você vai se comportar na campanha com cada deus. Pode ser o traído. Vamos deixar o traído. Yuri, o traído. Não, traído não. O traído. O traído, foi legal. Yuri, o traído. Chifrudo, não. Não, chifrudo não. De Arthas para Illidan, né então? O cara é Arthas e Illidan. Ele tem asa, né? Vou deixar só Yuri mesmo. Vamos deixar só Yuri. Deixa eu botar minha câmera para a esquerda aqui. Vai até Katsine. Filho do caos. Aí, filho do caos. Pode ser. Yuri, filho do caos. Foi o que o Urson chamou ele, afinal de contas, né? O Urson chamou ele de filho do caos. Então, combina. Vamos lá, iniciar a campanha. O matador de deuses voltou para o plano mortal totalmente transformado. E agora os poderes das trevas o cercam com a Butgris, pois esperam transformar esse príncipe demônio em um servo. Enquanto isso, eles lhe oferecem presentes e serviçais a fim de que criem um exército que não sirva a único deus. Uma legião do caos. Mesmo sendo cortejado pelos poderes das trevas, ele sabe que os reinos do caos oferecem uma recompensa ainda maior. Não preciso viajar muito para encontrar o príncipe demônio e fazer minha oferta. Ele já está lançando as bases para erguer uma nova fortaleza, no qual iniciarão o reinado de terror. Um novo mal que entra no mundo. Um príncipe de Kislev, reencaria um príncipe da escuridão. Um campeão dos guardas do caos. Kislev vai cair. Ele vai cair em frente a mim, antes de caos. Você acha que é muito pequeno para um poder tão poderoso. Você esqueceu, Sere? Eu matou o urso. Por que, Kislev, quando você não pode dar caos ao mundo? Não mais palavras. Espera! Espera! Urso... ... ... ... ... ... ... ... Você está mentindo. Estou morto e morto por sua mão, mas vivo. O Shadow ainda tem ele. Belacor vai pagar por sua perda. O deus bears o poder. É seu para o tom, então peça. O reino do Caos não pode entrar. Ninguém pode atravessar o Maestro. Eu posso. Eu vou dirigir você para o Forge dos Souls. Tudo que eu preciso é uma peça de sangue ursul. Feche o trabalho que você começou. Mighty God Slayer. O reino do Caos. O reino do Caos. O poder de ursul é meu. Nosso objetivo é claro. O reino do caos. O reino do caos. O reino do caos. O reino do caos. Eu me abriu um pacto. E vou dirigir ele para o desejo. Ok. Encontre-me. Como meu irmão sempre foi. Take me para os tempos Caos. Ou então. O reino do Caos. foi Prince of Demons God Slayer The Ruinos Power's Watch Waiting for you to make your mark On this world The deeper the scar The easier it will be to rest Ursãs remancientes from Belicor First establish a capital This will alleviate the attrition From which you currently suffer Your new fortress O universo é tudo mas completo. Claim e dedicate-o a um dos deus do Caos do Caos. Ainda não liga-se para o aproximado dos inimigos. Colonistas do Nord-Land tentam assustar as terras imediatas. Com uma errada criação, isso vai quebrar invasões do Nord-Land. Wipe out the gullible fools at their beachhead, the Bay of Blades. Then make the scalings pay for failing to protect lands that are the dominion of chaos undivided. The other Norsecan tribes should be conquered and subsumed into your burgeoning realm. And across the Sea of Claws lies even fatter prey. The Empire is within reach, but beyond that fractured nation, the so-called Motherland. Kislev, the nation which abandoned you, whose god you had no choice but to slay. The leader of Urson's cult, Kostaltin, musters a force to enact revenge against you. Meet them head-on and harvest their miserable lives to power your own vengeance. As you gather your forces, the Tome of Fates ponders a way to return to the Chaos Realm. Your form remains malleable, so use this to your advantage and wield the Legion of Chaos. A prince will become king, and then a god. A god. Ok. If I put it on the screen, the live is dead. Imediatamente. The front of the Conciler, it's like this. I'm going to go to the Prologue, I don't want to be this arrombado saying... What is this, man? You don't want to see what the guy is talking about? Tadinho do Conciler, guys. Minimapa? But it will be in front of the text here. If I put it on the map, it will be in front of the text here. It won't be. Norge enviou exércitos para o Norte com o intuito de impedir invasões do território deles. Um desses exércitos está bloqueando o acesso de sua nova fortaleza. Mostra que você não tem piedade deles. Clique com o botão esquerdo com o exército para selecionar. Depois com o direito do inimigo para atacar. Tá. Ok, vamos atacar aqui. Primeira batalha de leia a gente tem que lutar, né? A gente já começa aqui com uns sanguinários de Korn, uns Nurglings... Mano, eu não consigo chamar de Nurglets, me desculpa, mano. Saltadores de Slanesh, Horrores Azuis, Horrores Rosa, Caçadores de Slanesh, Moscas Empesteadas de Nurgle e um Cão de Guerra de Caos. Calma aí, deixa eu ver aqui. Aqui está na frente do meu exército, aí é foda. Se eu colocar ela mais para cima aqui... Até aqui eu acho que eu não tampo o conselheiro. Vou deixar aqui. Vamos embora. Dá para deixar aqui embaixo também, na frente do cartão da unidade, velho. Sei lá. Deixa eu deixar ela aqui, ó. Incomoda? Vocês não verem a unidade? Incomoda, né? É chato não ver a carinha dela, né? É porque assim pelo menos vocês conseguem enxergar qual unidade que eu estou selecionando. Incomoda pra caralho, tô ligado, velho. É que aqui eu fico na frente do nome da unidade, velho. É que aqui eu fico na frente do nome da unidade, velho. Vou deixar ali mesmo, então. Vamos embora. Qualquer coisa se aparecer alguma coisa da história, eu mudo lá rapidão de lugar. Tá, já vou dar uma olhada em todas as unidades aí. Aguenta. Então está aqui o nosso querido Yuri. Pós-prólogo. Lindo, maravilhoso, maromba, né, velho. Eu virei crossfiteiro e estou super bem. É o crossfiteiro aí, ó. É, rapaz. Respeita, mano. Aqui temos os nossos Nurglings. Se divertindo a beça, como sempre, velho. Melhor unidade do jogo, velho. Os caras se divertem a beça, mano. Tira a Khan. Ué, pode tirar também, velho. Ai, que belezinha. Galera se divertindo aqui, tendo um ótimo tempo, velho. Aqui são os salteadores Lanash, com sua pinça no lugar da mão. Coisa horrivelmente horrível. O sangue na era de Khorne, que vocês já viram na campanha, mas aqui agora estão com a gente. Lindinhos. Aqui são os horrores azuis e tzint. Esse também tem um leve probleminha na cabeça, né, ficou batendo no chão aí. Os horrores rosas. Embora eles tenham a língua azul, esse aqui. Mas com chiclete, certeza, velho. E aqui são as moscas empesteadas de Nurgle. Essas coisinhas lindas aqui, a cavalaria de Nurgle. Galera que odeia besouro essas coisas tudo aí, agora tá até um negócio na live. Aqui são os cães de Guerra do Caos, nenhuma surpresa daí, né. Já conhece a unidade. E aqui são os caçadores Lanash. Parece um dinossauro aí. Na verdade parece que eu tô tomando uma bandeira com a da língua. Esqueci alguma unidade? Acho que não, então tá tudo certo. Minha idadeira. O que é que? Esse mundo é meu! Mas eu to muito curioso pra ver os mods que vão vir com esse negócio de customizar os demônios. Nossa, vai ser tão lindo, velho. Vai ser tão lindo. É até triste ficar com uma campanha antes de lançar os mods, mas, né? Paciência. Vamo lá, tetos. 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 Grandissíssimo, Yuri. Vamo lá. Let's use it again. Eu tinha desativado isso, mas o prólogo ativou de novo. Pronto. É que o Alanzoca abriu a live, né? O cara puxa a internet de São Paulo inteira. É foda. Não dá pra competir, né? Só sobrou um, então é um safe. Tá, aqui a gente depois do pós-batalha das rejeitos do caos, você pode escolher pra qual deus você quer dedicar aqui e ganhar glória. Você pode se dedicar a qualquer um no começo, se você quiser no momento da campanha, gente. E eu vou começar acho que com o Indivisível. Então eu vou aqui no Indivisa. Mas se vocês quiserem que eu me dedique a algum deus específico aí, vocês falam, né? Ahn... O novo poder surge das ruínas do Forte da Perdição. Os lacaios dos poderes das trevas foram ordenados a construir uma imponente fortaleza. E ela está pronta pra conquistá-la. Os povoados são cidades ou portos no mapa da campanha que servem pra defender e controlar províncias. Possuir um povoado significa deter o território ao redor dele. Clica no botão direito e tem um povoado inimigo para ordenar o exército, selecionando o ataque. Ok. Aí se a gente ver aqui agora como a gente atinge os 100 de glória... A gente ganha aqui os chifres demoníacos. Mas eu creio que a gente já está usando. Eu ganhei tronco. Ganhei o Corpo Flamejante aqui ó. Que vai me dar a habilidade passiva, a pressagem da ignição. Que é uma habilidade explosiva, aparentemente. Armadura mais 25, resistência de fogo 10% e defesa corporal por mais 10%. E aí muda aqui o peitoral dele. Então é bem legal que você pode customizar o cara do jeito que você quiser, velho. Praticamente jogar The Sims, né velho? Príncipe Demoníacos. E aqui como a última batalha que a gente fez no prólogo foi um banho de sangue, a minha primeira cidade vai ser dedicada a Khorne. Então bora. O Caos mora aqui agora. Ok. Ok. Recruite duas novas unidades. Você precisará de um grande exército para explorar suas batalhas. Agora que o ford de apertação está sob seu domínio, Recruite mais guerreiros para garantir inúmeras vitórias. É possível recrutar unidades para um exército no painel de recrutamento de unidades. Ok. Tão muito poder! Tão muito poder! Tão muito poder! Seja com as ruínas do Caos. E aqui eu vou colocar a Guerra Gloriosa. Conforme a corrupção do Caos invade a Terra como uma doença, a glória e o poder das forças eternamente leais à destruição crescem desenfriadamente. Beleza. E aqui na província eu vou construir... Nada porque é level 2 o negócio. Isso aí é foda. Valeu pelos Beat Sports. Vou ter a C2. Vou colocar... Acho em crescimento. Vai até level 4 o negócio de crescimento. Embora o negócio de controle aqui na província seria muito bom também. Porque minha guarnição aqui é... Pouca. Acho que vou colocar controle, velho. Depois eu ponho o crescimento da província. Oito caminhos. Quem trilha o caminho óctuplo irradia o poder do deus sangrento e transmite a sua palavra de autoridade. A coisa que eu percebi agora é que essa facção não tem diplomacia, né? Ela não tem diplomacia... Oh, diplomacia não. Tecnologia. Demônica. Príncipe. Príncipe. Tá, deixa eu ver como é que tá aqui a diplomacia aí da galera. As facções de Norsk aqui gostam bastante de mim, velho. E por algum motivo que eu não sei qual... O Scarbrand, o cara mais raivoso da história do Warhammer, ele quis fazer um pacto de não agressão comigo. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Ok. Eu acho que vou fazer amizade com os Norskans que eu consegui, velho. Porque eu vou ser atacado por muita gente aqui, velho. Eu já tô em guerra com uma galera aqui, se vocês olharem. Eu vou tentar fazer amizade com os Norskans que eu consegui. Que não vá atrapalhar minhas conquistas, obviamente. Embora a gente possa trocar pro voado depois. O Scarbrand é um campeão. Tá, o Bjornlin não dá pra fazer de boa. Então o Bjornlin... Sempre pronto para uma contesta de cabeça. Eu subito. A guerra contra os Norskans. Sempre pronto para uma contesta de cabeça. Ok. Esse mundo vai destruir. Ok. Vamos passar o turno aqui. Então quando a gente passar o turno vocês vão ver a quantidade de facções que tem aí. 106 facções nessa campanha. Só nessa, imagina na combinada que vai sair depois. Pelo menos passa rápido. Nós ganhamos aqui um Rasga Vísceras. O Poli Sangue. Envie seu novo herói para se juntar ao seu exército. Ganhar a glória de Zlanesh e Durgo. Que irônico, já que é o herói de Pornin. Chaos Incarnate. Tá, inclusive tem uma facção de Orca aqui também, mano. Por que que tem Orca aqui? Demon Prince. Tá, vem até a bordinha aqui. O destino escuro espera. Mãe! Para passar o turno quando tiver todas as facção. Que nada, velho. Tá muito melhor passar de turno. Quem me lembra das minhas campanhas antes do Malus. Sabe do que eu tô falando. Então aqui. Soltadores de Llanesh serão o Pau Erguido. Grande Pau Erguido. E calma aí que tem mais coisa pra concluir aqui. Cadê, cadê, cadê? Senhor de Exército. O ZZ do Prolog, ignora. Zoom decaído. Um Senhor de Corne. Tá. Então tem uma vaga pra Herói de Cornei. Se aqui quiser mandar. Agora mandou. Herói Tzze Tzze. Boa. Então esse herói aqui vai ser o Tzze Tzze. Tzze Tzze. Vai pro exército, meu filho. Tzze Tzze. Beleza. Infelizmente por enquanto só posso recrutar fúria. Mas... Eu aceito. É o que eu tenho e então a gente usa isso. Agora a guarnição tá levemente decente ali. Cavalo dos Onéis. Chupa a cu de Goianinha. Meu Deus. Chupa a cu de Goianinha. Chupa a ur de Goianinha. Só que o bicho tem a língua juntando a bandeira. Eu lembrei de você falando a história dos campeões do caos. Era bom demais. Ah, eu adoro. Esse bagulho aqui de ascensão à demorescência é um bagulho muito da hora do Warhammer. Espero que isso expanda ainda mais. O que a gente ocupa o seguinte povoado? Baía das Lâminas. É o que eu tô indo agora, não? É. O povo de Norte é onde ocupa a Baía das Lâminas. Permitir que eles fiquem lá e enfraquecerá a influência dos poderes das trevas nessa região. Será uma grande glória se você expurgar os mortais desprezíveis naquele povoado. Os povoados são cidades opor... Ah, isso aqui a gente já sabe. Não precisa ler isso aqui. Acabamos de fazer o tutorial, velho. Mas eu acho que eles são meu nome. Tá, essa cidade aqui eu vou dedicar pra... Eu já deixei o meu nome. Pra Porn... Pra quem que eu dedico isso aqui, gente? Vai lá, alguém fala. Sem ser Korn. O ideal pro províncio é você fazer uma cidade grande pra um Deus específico. O resto, foda-se. Slanesh. Então, beleza. Slanesh. Vanguarde no Ruinos Crusade. Equipe qualquer dádiva demoníaca. Os príncipes demônios são diferentes das outras criaturas demoníacas. Eles já foram mortais e ainda tem uma alma definhando dentro de si. Graças a essa alma, eles ainda conseguem controlar seus corpos. Continua a evolução para alguma forma que te agrade. As dádivas demoníacas são desbloqueadas ao ganhar glória e demoníaca por causa de Deus do caos. Algumas dádivas demoníacas mudam a aparência do Senhor Príncipe Demônio. Uma vez desbloqueadas, as alterações corporais parecerem o que fazem um período de dados do personagem. Ok. Só falando aqui no negócio do tutorial, né? Mas esse aqui... Nenhuma surpresa. Já mostrei pra vocês como é que é. Eu ganhei os chifres afiados agora. Mudou até meu rostinho. E chegou algum que eu ganhei a gargantina espinhosa. Asa ganha asa da pestilência. Lindo. Grevas leves desejáveis. Ui, linda. Rabo senciente blindado. A habilidade de causar dano aos combatentes. Vambora. Meu rabo virou uma cobra agora. E parece que de acordo com a quantidade de coisas que você coloca de cada deus, tá mudando só a cor. Você vê que eu coloquei aqui o rabo de corna e tá começando a ficar vermelho, ó. Demônio-princo. O próximo eu coloco pra Tzente, gente. Aqui dois escolheram pra Tzente. E o último da província e põe pra Nurgle. Vambora de Soltadores Glanesh. Nurglean. Serve Chaos. Nurglean chamado Peste Bubonica. Peste bubônica. Peste bubônica! Esse é o Altar da Seifa Rubra na minha província? Não, né? Eu vou ter que ir pra bem longe Pra fazer esse bagaço aqui Então pronto, já vou deixar aqui alguém cuidando Dessa parada das cidades aqui de trás Eu vou deixar esse daqui O comandante de caça Que tem força da arma E aí a gente coloca o Zoom Como é que era o resto do título? Cadê, cadê, cadê? Zoom o decaído Beleza Zé, Zé já foi Esse aqui já foi Paz de Bobonic já foi Ok Agora tem mais três heróis que estão pedindo aí Mas eu não tenho mais herói pra não perder no momento Esse mundo vai cair Supremo 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 Por que é que ele não tem mais poderes Duque Tá, vamos colocar aqui Horações diplomáticas com os guerros do caos, demônios do caos, uma esfera inorsca Seria interessante pra ter um pouco de aliado Contra essa maré de inimigos que eu tenho Mas o crescimento aqui também ajudaria bastante Acho que eu vou pegar o crescimento Caos crescente Em meio à glória das vitórias A corrupção absoluta infestará as províncias em inflação Tá, e você vem pra cá Aí o Zoom vai ficar aqui Protege a cidade pra mim aí Zoom Aqui pode pegar mais um salteador de Zlanesh E vamos colocar um cão de guerra pra você Que já vai ficar nesse queima também Tá, por enquanto eu só tenho uma missão Que é manter o controle de uma província Tranquilo Já temos aqui a merda do suprimento, né velho Essa coisa horrível A hora de poder tirar isso do meu jogo Então a gente tinha 106, já estamos em 103 Laura e Lorne, velho Laura e Lorne estão vindo pra cima de mim Tá com linda de experimentos, até no normal, velho Ok, tenho no mínimo uma renda de 3 mil no início do fim do turno Tá, peraí que eu ganhei um chifrão aqui, velho Cadê? Cadê? Chifres de ataques bestiais Movida pela ira Devora a tripa Vou ganhar regeneração Ataque corpo a corpo dando pela frente da arma Tá nice Tem muito poder Infelizmente não alcança ele ainda Mas vou fazer uma emboscada Mas eu pego eles Aí o próximo turno eu consigo atacar Se Laura e Lorne vier aqui pra cima eu tô fudido, velho Vou tentar deixar uma defesinha decente aqui pra segurar as montas Deixa eu ver se eu quiser fazer mais alguma coisa com meus amiguinhos de Norrsk aqui Entra aí, você está querendo uma bebida, uma lenda de futebol ou um batista? Acepto De defesa dá pra gente fazer, só não quero fazer militar no momento Pelo sanguíneo Tributado, Gat... sim Para ser honesto, eu prefere estar raivando, mas você tem meu tempo A tripa consenta Pronto Veja através do snow, Piaz. 3 de maus. 3 de maus. Tive a fúria. Começou a construção de um entreposto em Murchi dos Gryles, pertence ao nosso aliado Gryles. Tem alergia a corna, velho. Espirrei aqui, desculpa aí, gente. E eu não vou fazer o entreposto na outra ali não, porque eu não convenço. Vamos lá, emboscada agora, hein. Falha comigo não, velho. Marimburgo. Pior que eu tô acostumado a ver o Marimburgo assim. Aqui ele tá assim, do lado. Aí minha cabeça buga, velho. Olha os caras já vindo pra cima, velho. Que porra é essa, velho? Normal, hein. Faxão tá no normal. Ele tá indo atacar ali em cima, velho. O beijo do sangue. Sons aterrorizantes te despertam. O céu do lado de fora está negro. A terra está cheia de fragmentos de ossos e demônios já tem feridos e sangrando por toda parte. Do alto vem uma chuva infindável de crânios que se partem em uma cacofonia horrível quando batem no chão. Corne enviou sua bênção. Ok. Vamos colocar treinamento primeiro. Esse campeão exalta a disciplina e o temor, tanto no campo de guerra como fora dele. Aumenta a disciplina por turno e mais 5 do exército inteiro. Aí, agora ataca aqui. Aqui eu acho que eu já vou lutar, velho. Só pra gente brincar um pouquinho. Vamos lá. Ok, ok, ok. Tem duas entradas aqui com dois pontos de suprimento na frente já. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar... Os sanguinários junto com o Tzé-Tzé. Pra atacar por aqui. Aqui nesse lado aqui, eu vou tentar passar com os salteadores do Tzé-Tzé. Que somente enfrentaria. Junto com as fúrias dando auxílio. Aqui na esquerda, tem um campo de experimento aqui também. Vou deixar os horrores aqui. E aí as moscas e os cachorros também. Vocês aqui... Teriam uma arma que eu posso esconder vocês, né? Eu vou avançar com o Yuri aqui, velho. Aqui eu acho que ao invés de invadir com tudo isso aqui, eu posso deixar dois fataleiros aqui pra dar uma força também. Uma aqui e a outra aqui, ó. E aí a gente consegue flanquear. Ok, a gente consegue flanquear. Belezinha, isso e bora. Como é que tá a defesa deles aí? Ok, então vocês podem ir pra cá. Yuri, ataque esse cara aqui. Na verdade, ataque esse campeão dos salteadores. Que é muito mais treta. Vocês vêm pra cá. Vêm pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá junto com os sanguinários de Korn. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. E vocês vão avançar lá pra tentar pegar esses caçadores e salteadores. O cara desapareceu aqui, velho. Que eu ia atacar pra gente. Tem sim, Portia. Tem sim, Portia. A galera tá até pedindo aí. A galera tá até pedindo aí. Tchau, já eu vou avançar. Tchau! O cara tá indo fora. Tchau, tá? Tchau, tá? Tchau, tá? Eu vou avançar nessa�inha. Pega esses caras aqui em vocês. Tchau, é. Tchau, é. Pega esses caras aqui em vocês. Vamos correr lá para o meio, porque aí a gente não tem que perder tempo aqui Nurglings aí para cá Qualquer brecha a gente aproveita para flanquear, porque senão fica louco o negócio Ataca ali, vocês devem dar a volta para cá que aqui já liberou o espaço Ataca as ruas! Guteir mais! Algo que é isso aqui? E agora? Ah, sim, vamos ver o BBC! Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, eu não não vou falar aí Ah, não é? Tá apanhando, hein, meu amigo. E não é pouco. Vem conquistar esse ponto aqui pra mim. Na verdade vem vocês por ter esse ponto pra mim. Tá aqui que vem agora. Uma coisa melhor, por favor. A cura... Vamos jogar a cura no cara que tava morrendo ali, ó. E você vem pra cá, Yuri. Caraca, eles conseguiram matar duas furas minhas em um piscar de olhos que eu nem tava vendo ali. Que porra, né? Power de um imortal! Power de um imortal! Que porra, a tonalha? Que porra! E esse daqui... O que é meu inimigo? É a cura do papai nargo, velho. Respeita! Que porra, a sua criatura flutta. Que porra? Que porra! Que porra, a sua criatura! É a cura do papa nargo, velho. Respeita! Vem! Vem! Todo mundo vai morrer! Não precisa perseguir ninguém que é batalha de cidade. Não é aqui não, não é aqui não. Tá safe. Ai ai. Ok. Esse aqui vai pra Tzint. Mestre da pintura. Essa pessoa move um pincel com uma delicadeza que faz os mortais virterem lágrimas de júbilo no contido. Venceu uma batalha com uma unidade de salteadores, mas crescemos uns 15% com uma unidade de salteadores do Aneste. Bom, é isso aí. Ai, vamos colocar pra você agora... Crescimento de novo, que vai aumentar em 12. Full crescimento, velho. Aqui em vestida brutal. Quando uma enorme onda de ira e violência se choca contra os encantos, pouco sobrevive em um devastador impacto. Força da arma mais 5%, bolas de vestida mais 5%. Serve-me. Serve-me. Muito bom. Muito bom. O próximo turno já tem crescimento pra eu melhorar a cidade aqui pra level 2. Maravilha. Ah, legal que eu apareço ali agora, ali ó. Quando estiver fora das terras de ugros e norscanas, coloca muralhas no povoado. Ah, então se eu pegar lá pra região de Kislev, eu vou ter muralha fazendo essa construção. Interessante. Deixa eu ver qual senhor mais que a gente tem pra recrutar, porque eu provavelmente vou deixar alguém aqui atrás pra... proteger. Tinha pedido aqui pra mudar o nome de uma cidade pra Morro do Juninho, mas eu nem tenho um morro, mas ok. Vamos colocar aqui, se der. Espera aí. Morro do... Ju... Nós estamos investidos! Aralto de Tzint, vamos pegar com magia de Tzint, obviamente, reserva de poder mais 10% quando aumentando, não, vou pegar o Perceptivo. Pro, pro, duelista. Ainda não tem nenhuma unidade boa de cor perto, o que é? Tanto, prismatismo. Então eu vou puxar algumas unidades aqui dos horrores azuis Eu tô achando que os cara tá indo pra cima de mim ali mesmo Mas eu tô com um pouco de medo disso aqui velho Eu não tenho muita guarnição aqui no Morro do Juninho Ele tá recuperando ainda Agora é o seguinte Recruta os horrores azuis desses erros aqui debaixo Depois vai ser atacado E depois eu passo pro outro ali em cima A situação tem sido dramática, meus amigos Tem uns skamings do meu lado aqui, Barranco Negro Pô Lorelor, na moral mano, me deixa em paz Acabei de mostrar a campanha, cara Acho que meus aliás tão vindo me ajudar, mano É, eles tão vindo bater em skelling Eu tenho um sentimento Eu tenho um sentimento Vira de Barreira Vira de Barreira Caldofidia Que a gente também já tem Mas Barreira é muito bom, né Agora melhor a cor é um mix de vermelho com azul Kislev's Fallen Champion Kislev's Fallen Champion Então é um sucesso E ai eu posso finalmente recrutar as unidades pra chamar os guerreiros do Carlos de Korn Tão muito poder Tão muito poder Demônio Prince Patrancrim Slaves de Korn Olhe os de Korn AAAHH Sincis 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 Cernos 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 Aаюсь Veio Então, entre Você éky Tem missões de aliado, que é a coordenação de guerra e tem as missões de aliado aqui, ó. Devotar o exército do Oluf, que é o que eu estou indo agora, e do Grotslik. Aí você ganha ponto de lealdade para recrutar as unidades dele e solicitar exército, entre outras coisas. E definir a oficina de 10 e de lealdade com eles. Tranquilo Arthur. Maravilhoso, mágico. Tá, o pro pro 2 vai ficar aí protegendo a cidade de boa. Ixi, passa o turno de novo. Que Laurilor tá vindo tarada em cima da gente. Vamos falar que são os Lanash aí. Winsenland. Bom, não alcançou ainda, então vai dar tempo de recrutar mais duas unidades. Sua de bola. Ó lá, ó lá, olha só, olha só. Isso aí é louco, nunca duvidei dos meus aliados, velho. Nunca duvidei. Wraikland tá no jogo. De vez em quando você vai ver o Calfrans andando pra lá e pra cá, velho. Ó, fez emboscada, nervoso. Caiu na pegadinha. Pera, quem ganhou? Quem ganhou aqui, velho? Ah, não, esse cara é quem ganhou, velho. Aí, nem estudando. Tá, vamos atacar aqui. Então, os únicos anões que tem aqui é Krakadrak, velho. Tá, se eu não lutar eu vou perder um Saltador dos Lanash. Então, vamos lá. Talvez eu perca ele mesmo assim, mas vamos lutar. Não sei Arthur, só a empresa pode te responder isso. Ahn... Tá, eu prometi mandar ele direto pra você pegar esse ponto aqui, que vai ter alguém ali. Esse daqui... Vou mandar vocês dois, que foi um combo bom. Não tem Kalfran, porque eles não existem no jogo. Eu poderia ficar com eles aqui e atirar por cima, mas aí depois tem que dar uma volta pra chegar ali, velho. Aí não compensa. Vou deixar vocês aqui. Junto com o Saltador dos Lanash. O que tá morrendo eu vou deixar recuado. unseren imóveis! Grupo dois. Tá, aí vocês vão pra cá. Agora eu preciso de alguém pra vir pra cá nesse ponto aqui. Então, eu vou deixar os nurglings. Vocês, minhas unidades rápidas. Acho que eu vou deixar aqui Atrás Calma lá, escondido aqui Se der Não dá Não tem nenhuma árvore aqui, né Então fiquem aqui Mosca de Nurgle fica aqui Você pode voar, então você chega em qualquer lugar rapidinho Você fica com as fúrias E esses dois últimos salteadores Eu teria que fazer eles atacarem junto com os Nurgle Porque senão eles vão tomar um sacode Inclusive eu posso fazer o seguinte Grupo 5 Eu deixo um salteador com o Nurgle aqui E a mesma coisa do outro lado Aí não tem tanta chance de dar ruim Beleza Então horrores Vocês podem cuspir o que vocês tiverem pra cuspir nesse cara aqui Vocês vêm pra cá Yuri Tem alguém aqui na frente? Tem alguém aqui na frente Já estoura ele na porrada então Aqui vocês podem pegar esse cara aqui Os bárbaros salteadores Vocês vêm pra cá Já confundido a galera Vocês vêm pra cá Aí vocês atacam aqui Porque o Yuri vai ajudar vocês Ai, minhas unidades rápidas Aparentemente vocês conseguem vir pra cá E subir aqui Podem destruir essa torre ali Vocês voadores Esses três olhos São os poderes que você libera Com essa facção do Ajeito do Caos Conforme você vai dar dano Com o senhor da facção Aí você libera magias Calma aí que ele tá descendo aqui Se ele tá descendo Eu não vou brigar de frente com ele Deixa ele ver pra gente não quer ele Porque esses caras aqui machucam Vai Nerglin Seja felizes Beleza 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 E aqui como estamos O que temos aqui Não pode se mexer Prende essa unidade aqui A janela Muito cuidado pra tentar não perder ninguém aqui Peço um lugar pra correr Amigo Tá, destruí uma torre deles aqui Sai daqui Bárbara o salteador É uma unidade minha De Nerglin Acho que mamou Aqui Tava brigando com o outro ali Uma coisa pra ajudar Essa unidade aqui Maldição da lesma Toma um vômito aí Maldição da lesma Tá, com isso aqui Vamos pegar esse meio É uma outra A andra Àegen a victory Minha Oh O apartado Nossa Meu amor Não Não Sabe O Eu não vou parar de tirar o lugar aqui não, senão aquela torre não vai parar de atirar na gente. Inclusive, é, a gente ganhou o cachorro. Ia mandar o cachorro pegar o ponto lá embaixo. Eu não vou parar de tirar o cachorro.